Bom dia a todos. Esta é mais uma atividade do Grupo de Pesquisa de Filosofia, História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia, que é um grupo sediado aqui no IEA. Eu sou o professor Pablo Mariconda, que é coordenador do grupo. E hoje nós teremos uma atividade, convidamos como palestrante Marcos Camolesi, que é doutor em Filosofia, pela faculdade, pela Universidade de Paris, Paris I, Sorbonne. E ele hoje nos apresentará, então, uma palestra sobre perspectivas filosóficas sobre a técnica e o maquinismo. E, bom, é essa a atividade de hoje. Ponto a palavra a você. Obrigado. Obrigado, professor. Agradeço a presença de todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao próprio professor Pablo por todo o apoio absolutamente importante na minha formação e, agora, também, na supervisão do meu pós-doutorado aqui na Universidade de São Paulo. agradecer também ao grupo de pesquisa filosofista e sociologia da ciência e da tecnologia, ao qual o professor acabou de fazer menção e que, neste momento, hospeda a minha comunicação. agradeço ao grupo de pesquisa de inteligência artificial que se encontra em vias de criação e que vai ser, eu acho, labelizado aqui pelo IEA. A equipe, evidentemente, do IEA, que se encontra aqui por trás da produção e da realização desse evento. em particular também à Cláudia, que fez toda a intermediação bastante, de maneira bastante correta na marcação do evento. E, finalmente, eu agradeço ao CNPq, do qual sou bolsista. Nessa apresentação de hoje, intitulada Perspectivas Filosóficas sobre a Técnica e o Maquinismo, eu vou fazer uso de uma série de noções e conceitos que, infelizmente, eu não vou poder analisar na sua completude e nós, evidentemente, vamos ter um tempo, eu acho, para discussão, então nós podemos retornar a esses conceitos caso surja algum tipo de dúvida ou que nós queiramos, eventualmente, nos aprofundar em algum deles em particular. A princípio, a minha ideia, na comunicação de hoje, era focar em algumas questões bastante teóricas, vamos dizer assim, bastante coladas até à estrutura argumentativa dos textos de Bachelard e de Canguilhem. Eu fiz o resumo já faz alguns meses e outras questões foram tomando vulto na minha trajetória, até pela instância de algumas atividades que apareceram no meu caminho, colocadas em grande medida pelo professor Pablo, e essas outras atividades me suscitaram algum tipo de sensibilidade, de verdade, vamos dizer assim, para problemas que devem ser colocados também, ou que podem ser colocados dentro de uma perspectiva, digamos assim, livremente, atual. Então, no caso particular, enquanto eu construí a minha apresentação, eu acompanhei nos jornais o tipo de disparate que aconteceu na Câmara dos Deputados, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, a respeito de um projeto que mudaria a lei de 1989, relativa à fabricação, uso e distribuição de agrotóxicos. E, como eu, justamente como eu acabei de dizer, venho desenvolvendo algum tipo de sensibilidade a essas questões do presente, eu gostaria de, na verdade, me valer dos autores que eu me proponho estudar e que eu me propus trabalhar hoje, em vista de testar as suas hipóteses, e, na verdade, vou me conter em Canguilhem, de testar as hipóteses desses autores sobre essa questão dos agrotóxicos na contemporaneidade e a partir desse caso específico que é o da... dessa aprovação da proposta de mudança na lei dos agrotóxicos, realizada, então, por essa Câmara Especial, por essa Comissão Especial da Câmara. Então, vocês, por favor, me permitam dar esse novo enfoque ao meu problema, eu tenho certeza de que eu vou tratar das questões envolvidas, vou enfocar em Canguilhem e vou testar justamente esse ferramental que eu, eventualmente, vou ter conseguido obter sobre o problema em questão dos agrotóxicos. A minha apresentação vai ser desenvolvida em três momentos. Em primeiro lugar, eu quero discutir algumas noções acerca de técnica, tecnologia e ciência, colocadas, digamos assim, a partir de uma entrada inicial no problema e, de alguma maneira, discutir o tipo de obstáculo colocado por uma certa concepção tecnocientífica contemporânea. Esse obstáculo vai se revelar bastante importante de ser superado para que nós possamos discutir o conceito de técnica, tal como Canguilhem o coloca. Nós vamos entrar melhor nesse ponto já, já. Essa seria a primeira parte da minha exposição. Na segunda parte, eu pretendo justamente apresentar algumas concepções de Canguilhem a respeito do conceito de técnica, do conceito de máquina, do que significa esse maquinismo, e, principalmente, de questões ligadas à técnica e ao maquinismo, relativas ao problema do meio e do valor. Também isso eu acho que vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Em terceiro lugar, então, eu vou levar a testes ferramental, exposto em vista de refletir a respeito do problema dos agrotóxicos, segundo uma perspectiva filosófica. E esse título, eu acredito que tenha sido propositalmente escolhido e mantido como a afirmação de que o meu ponto de vista hoje não é o de alguém que vai discutir questões científicas. Mas, segundo critérios unicamente científicos, eu pretendo fazer valer o ponto de vista filosófico para refletir a respeito do sentido e do significado da técnica, do maquinismo e das ciências contemporâneas, ou da ciência que nós poderíamos dizer refletida dentro do debate da história e filosofia da ciência. Então, em primeiro lugar, eu passo a exposição do problema da técnica sob o viés do problema da tecnociência. Ou seja, por que, afinal, refletir hoje a respeito da técnica, uma vez que predomina ou toma grande vulto um certo ponto de vista que prevê a impossibilidade hoje de se pensar uma técnica sem a instrução de uma ciência, sem que haja uma ciência instruindo o procedimento técnico. Ou seja, não seria o caso, então, segundo certo ponto de vista, tecnocientífico, não seria o caso, então, de nós pensarmos a tecnologia como um fato, e a técnica apenas como um prolongamento ideal, ou, ao menos, remoto, que remonta na história dos conhecimentos humanos, não seria, então, o caso de pensar a tecnologia hoje em lugar da técnica? Como uma discussão a respeito da técnica poderia trazer algum tipo de proveito para nós hoje? Bom, essa forma de pensar, eu acredito, eu entendo que ela constitua um obstáculo à minha reflexão e à reflexão, na verdade, que eu estou trazendo a partir de Canguilhem, e que eu acredito que contribua efetivamente, que traga uma contribuição para o debate que eu vou apresentar daqui a pouquinho sobre os agrotóxicos. Então, o ponto de vista tecnocientífico, ele trabalha com mistos. Eu fiz aqui algum, eu fiz uma espécie de apresentação sintética desse ponto de vista que nós poderíamos tomar como uma objeção a qualquer tentativa de refletir a respeito de ciência ou de técnica em particular, unicamente e não com referência a esse misto. Então, poderia-se dizer, por exemplo, que hoje não há técnica que não seja informada pela ciência, tampouco a ciência que seja feita sem ser orientada para uma aplicação. Logo, não há mais técnica nem ciência enquanto tais. Há apenas tecnociência. Há fora um intuito histórico, todo discurso concernente unicamente à técnica ou unicamente à ciência, é falseado pelo fato da ciência contemporânea. Então, essa seria algo como uma concepção de objeção a qualquer tentativa que eu pudesse trazer hoje. Então, elenco essa objeção de início para refletir a respeito do problema da técnica. Bom, dentro dessa concepção, a tecnologia é pensada, em primeiro lugar, como eu disse, através de mistos, como uma integração entre ciência e técnica, a tecnociência, a própria tecnociência, como uma integração indissolúvel entre ciência e tecnologia, a própria ciência como integração entre valores cognitivos e valores sociais, e tudo isso, de alguma maneira, vai facilmente se prestar a apropriações de mercado. Ou seja, toda ciência, de alguma forma, responde a demandas do mercado, e, nessa medida, é indissociável de certos valores sociais e econômicos que tensionam a aplicação científica, pelo viés da tecnologia. São várias as questões que estão em jogo, existe uma bibliografia enorme sobre essas questões. Por exemplo, há uma série de autonomias que estão em jogo, ou concepções de autonomia científica que estão em jogo nessa definição, por exemplo, uma autonomia neoliberal contra uma autonomia vanevariana e uma autonomia galileana, isso de acordo com o texto do professor Marcos Barbosa, na Ciência Estúdia, 9.1. Então, trazendo uma referência para que isso não fique solto no ar. Bom, em todo caso, a tecnociência acaba associada, então, dentro dessa concepção, há uma posição também que nós poderíamos... que nós poderíamos tratar por antidiferenciacionista, no sentido de Terry Sheen, da bibliografia proposta por Terry Sheen, na qual seria impossível dissociar os valores cognitivos, científicos, de valores sociais. Então, ela coloca, de alguma maneira, essa concepção em xeque, a noção de etos científico diferente, ou capaz de se diferenciar de um etos social, ou de todos os etos sociais a que nós podemos fazer referência. Então, uma concepção, uma formulação clássica desses valores do eto científico encontra-se, por exemplo, no texto A Ciência e a Estrutura Social Democrática, de Robert Merton. O eto científico, segundo, então, o Robert Merton, caracteriza-se por quatro valores. Acredito que isso tenha uma função, seja um excerto e um texto bastante clássico, e, por essa razão, eu acredito que vale a pena ser retrabalhado. O eto científico, então, caracteriza-se por um universalismo, ou seja, não há uma ciência, por exemplo, uma ciência nacional, há uma impessoalidade da ciência, e a isso se opõe um favorecimento a grupos sociais específicos. Dois, um comunismo, que é uma tradução possível dessa expressão em inglês, seria, então, o jogo entre, por um lado, a comunicação dos resultados, ou a necessidade de que haja comunicação de resultados entre as comunidades científicas, versus, por exemplo, a questão das patentes, quer dizer, a proteção de certos resultados, e, portanto, a impossibilidade de verificá-los. Logo, nós frustramos uma regra, ou um princípio fundamental desse eto científico. Três, o desinteresse, ou seja, nós precisamos trazer uma verificabilidade aos conteúdos e produtos da ciência, e, contrariamente a essa ideia, nós temos uma busca ávida por resultados de curto prazo. Então, essa busca ávida, de alguma forma, faz com que nós, ou que cientistas, por exemplo, falseiem as suas conclusões, ou mintam a respeito dos seus projetos, pelo fato de que eles se veem em constante necessidade e pressão, em constante, em um permanente interesse para chegar a resultados concretos e apreciáveis. Quatro, como um princípio, então, do eto científico, o ceticismo organizado, ou seja, é preciso, numa comunidade científica, que se instaure um escrutínio rigoroso, e a isso se opõe, então, uma fé na infalibilidade da ciência, mas essa é uma questão muito... essa forma de tratar, evidentemente, fé na infalibilidade da ciência, é uma forma muito geral. Existem várias formas de se encarar essa fé, ou essa confiança, ou essa falta de teste, essa falta de apreciação de riscos. Enfim, eu, com isso, apenas desejei expor alguns princípios desse eto científico, que são cada vez mais colocados em questão por uma certa concepção um pouco difusa de tecnociência, em que, portanto, é impossível, ou passa a ser impossível, apreciar os valores cognitivos, separadamente dos valores sociais e econômicos, que, de alguma forma, tensionam, que dão a intencionalidade ao desenvolvimento, ao progresso, não em sentido positivo, ao desenvolvimento da ciência. Há uma tensão trabalhada por essa intencionalidade dos valores. Bom, tudo isso que eu expus, evidentemente, se encontra... É um resumo bastante sumário, e, evidentemente, nessa mesma medida, sujeito a todo tipo de imprecisões, de questões que são desenvolvidas já há bastante tempo no modelo de interação entre atividade científica e valores, proposto e desenvolvido pelos professores Hegel-Lacy e Pablo Mariconda. Eu, evidentemente, meu intuito não era substituir a discussão levada de maneira bastante aprofundada dentro desses textos por uma explicação geral a respeito das questões ligadas à necessidade de distinguir entre valores cognitivos e valores sociais. O meu interesse aqui é pontuar o fato de que, dentro do prisma da tecnociência, a tecnologia se torna um fato, e esse fato, de alguma maneira, retira o lugar de fala ou retira a cidadania da questão da técnica, a questão da técnica colocada independentemente do problema da tecnologia. Bom, qual a diferença, nós, e vocês talvez se perguntem, qual a diferença, então, entre tecnologia e técnica? Eu vou discutir bastante, ou espero discutir com, razoável por menor nessa questão. Antes, eu gostaria de passar a isso, eu gostaria de mencionar ainda o fato de que a necessidade de se distinguir entre valores sociais e valores cognitivos é uma necessidade que se impõe de modo, vamos dizer assim, classificatório e heurístico dentro da história e filosofia das ciências. Ou seja, embora, de fato, a ciência contemporânea e a tecnologia contemporânea atuem de mãos dadas e seja, de fato, muito difícil, se não impossível, se não uma tarefa extremamente árdua, mesmo nas big science, distinguir o que diz respeito à pesquisa de uma suposta ciência de base, se ela de fato existir, e uma ciência voltada para o mercado, tensionada e trabalhada para o mercado, embora, então, essa indistinção, ela exista ou ela nos coloque uma dificuldade, um obstáculo, de fato, é, no entanto, necessário distinguir, operar essa distinção entre ciência e tecnologia, valores sociais e valores cognitivos, ao menos de direito. No caso, por exemplo, para usar um exemplo um pouco mais concreto, nós, por exemplo, podemos pensar em uma empresa que tenha inventado, por exemplo, um carregador de celular por proximidade, então, um carregador de celular sem cabo. Essa tecnologia se assemelharia, por exemplo, a uma tecnologia já desenvolvida, eu não sei nem se ela existe, eu estou pensando em fazer um experimento mental. Essa tecnologia se assemelharia à NFC, que é a Near Field Communication, comunicação por campo de proximidade, que foi inventada em uma parceria entre a Sony e a Nokia em 2004. Bom, essa mesma empresa que teria, então, essa empresa que teria inventado esse tal carregador, para inventar o carregador, ela não necessariamente vai se ocupar de todas as leis, de verificar todas as leis, procedimentos e instrumentos do qual ela se vale para inventar, para chegar a essa invenção, a esse objeto, a esse gadget. Ou seja, a empresa, ela própria, não examinará a objetividade das leis do eletromagnetismo de que ela própria faz uso corrente. O conhecimento dessas leis é usado pela empresa como se fosse estocado, como se estivesse lá disponível, independentemente da historicidade do conhecimento, da formação desse conhecimento. esse conhecimento é tratado, portanto, como se fosse dado de uma vez por todas. No entanto, é evidentemente preciso distinguir entre uma certa atividade que se ocupa da objetividade do conhecimento científico e uma outra atividade que, embora se valha de todas as leis físico-químicas objetivas sancionadas por essa outra atividade propriamente científica, apesar de se valer de todo esse ferramental, no entanto, essa atividade tecnológica construtiva voltada para a inovação, ela se ocupa exclusivamente ou quase exclusivamente com questões suscitadas pelos próprios inventos. como eu disse, esses são pontos bastante bem abordados dentro de uma bibliografia consolidada, inclusive no Brasil, em torno também, inclusive, dentro, ou em torno da Associação Ciência Estúdia, pelos professores Regleice e Pablo Mariconda, eu não pretendo me deter nisso, eu, trazendo a Baile, então, esse contexto, eu gostaria de colocar esse tipo de obstáculo imposto pelo fato da ciência contemporânea, que, de alguma maneira, é suscitado pelo fato da ciência contemporânea, extremamente complexa, para poder agora me posicionar com um pouquinho mais de precisão a respeito do problema da técnica, propriamente dita, e do problema das máquinas, segundo o Canguilhém. Bom, há uma necessidade de classificação, vamos dizer assim, de distinção classificatória e heurística dos valores cognitivos, valores sociais, da ciência e da tecnologia, a necessidade de se distinguir disso, Canguilhém, se nós trouxéssemos, se nós trouxermos Canguilhém para esse debate, nós diríamos que ele poderia acrescentar, então, a essa necessidade de classificação ou de distinção classificatória e heurística, uma necessidade de ordem bastante diferente, uma necessidade de ordem vital. Por quê? Nós, de acordo com a perspectiva Canguilhémiana, podemos, ou acabamos por falsear o caráter inventado e criado da ciência e da tecnologia, caráter esse inventado e criado a partir de relações muito, bastante simples do ser vivo em seu meio. Então, o advento das sociedades tecnológicas, ele só vai ser compreendido em toda a sua plenitude se ele for recolocado a partir dessa perspectiva vital. Nós, só, de alguma maneira, fazemos ciência e produzimos tecnologia porque, de alguma maneira, assim nos pareceu bom em algum momento. E, assim nos pareceu bom em algum momento porque nós tínhamos um interesse de sobreviver, um interesse de alimentar a nossa prole, de garantir a nossa sobrevivência e aquela dos nossos, de nos abrigar, de nos locomover, de nos, de evitar cataclismas e fugir deles, evidentemente. Ou, por exemplo, nós vemos na atividade científica uma forma de nos realizarmos, enfim, nós temos diversas categorias ou noções de bem-estar, de saúde, de alegria que podem ser proporcionadas pela ciência e pela técnica, tecnologia, evidentemente, no caso contemporâneo. E essas noções, elas atuam de maneira a atrair a atividade vital, de maneira que é, portanto, de um não conhecimento, embora não absoluto, nós não vamos distinguir, evidentemente, qual é a lógica mínima do ser humano. Ou, pelo menos, eu não quero discutir isso aqui hoje. O que acontece é que nós, de acordo com a perspectiva canguilhemiana, nós passamos de um certo não conhecimento ao conhecimento. E esse conhecimento sequer é um conhecimento absoluto, estático, parado no tempo e que chega à sua forma absoluta. Não, nós acompanhamos sucessivas reviravoltas na história do conhecimento humano. E, portanto, o advento do conhecimento, ele é um advento suscitado por uma certa necessidade, como eu havia dito, uma necessidade de ordem vital. Então, nós podemos pensar particularmente na necessidade que leva organismos, no caso, tratemos mais particularmente de seres vivos, a necessidade que leva seres vivos a inventarem, a inventar, a construir, a criar objetos, a construir máquinas. Por que eles fazem isso? Em particular, porque em algum momento da história da humanidade, seres vivos, seres humanos, procuraram inventar técnicas para curar outros seres humanos. eu queria me ater particularmente ao caso da medicina. Porque, em algum momento, portanto, retomando a questão, seres humanos procuram inventar certas técnicas que não são sancionadas pela ciência contemporânea para curar, para reestabelecer ou a saúde, recobrar a saúde do doente ou, pelo menos, aliviá-lo, pelo menos, garantir certa capacidade de vida que nós poderíamos dizer que proporciona ao doente uma alegria. Eu fiz menção a vários tipos de forma de bem, por exemplo, alegria, saúde, bem-estar. Evidentemente, todas essas noções têm a sua historicidade, todas elas têm a sua historicidade e a sua regionalidade. Cada uma delas é constituída por um indivíduo, por um grupo específico, por uma sociedade em geral e mesmo dentro de momentos históricos. Eu não quero necessariamente definir cada uma dessas noções. Elas são boas justamente no que elas colocam de geral e justamente no que elas colocam de guia para a intencionalidade da ação humana. Ora, a invenção de uma técnica, no caso, tratando dentro de um contexto que remonta à história e que, portanto, remonta à época, pretensamente ou efetivamente, dependendo do ponto de vista, científica da medicina, que retorna a esse, que remonta a esse problema, nós vemos, então, que o advento da cura, da técnica de cura, ou seja, da terapêutica, é suscitado pelo doente. A terapêutica é suscitada, de alguma forma, dentro dessa perspectiva, pelo erro biológico, pelo infortúnio de alguém que se encontra na sua relação com o meio e quebra uma perna, ou por algum tipo de doença cujas causas não se identificam e que, no entanto, são claramente diagnosticadas, que são claramente percebidas no grito do doente, no caráter ensurdecedor e, ao mesmo tempo, que não podemos evitar do grito do doente e da dor, do sofrimento. E a técnica médica que só muito posteriormente, dentro da história da humanidade, dentro da própria história das ideias médicas, vai se tornar ou vai se beneficiar de ciências que a esclareçam, essa técnica médica, ela surge, portanto, de uma necessidade muito diferente das necessidades do conhecimento. Eu não, portanto, conheço a doença e tomo conhecimento do doente porque eu tenho um conhecimento a respeito da doença. Os seres vivos não esperaram o advento da medicina informada por ciência para se tornarem doentes. Eles adoecem muito antes de haver qualquer tipo de ciência. essa questão, por exemplo, fica bastante clara quando nós discutimos o problema, na verdade, quando discute Canguilhem no ensaio sobre alguns problemas concernentes ao normal e patológico, que é a tese de medicina de 1943, quando ele discute a questão da prioridade da definição da doença. de quem é a prioridade da definição da doença? É o médico que tem prioridade sobre essa definição? É ele quem diz o senhor está doente? E essa definição reina num plano absoluto de conhecimento? Ou essa definição é ela própria a definição do paciente? A perspectiva Canguilhemiana é a de que toda doença só é doença enquanto passa pela consciência. Bom, por que isso? Se nós, hoje, chegamos a um estágio do conhecimento científico capaz de informar com elevadíssima precisão o diagnóstico médico e a terapêutica, bom, nem por isso nós devemos de alguma maneira falsear ou nós devemos inventar uma nova origem para o conhecimento médico que é justamente essa que é suscitada pelo erro, não pela certeza. Então, recolocado o problema dessa forma, nós chegamos dentro dessa perspectiva Canguilhemiana a uma espécie de grau zero do advento dessa técnica em particular e, evidentemente, seria possível, tanto quanto possível, conhecer esse suposto, como eu estou chamando de grau zero da origem ou do advento de uma técnica particular com todas as outras técnicas. Bom, o que está em jogo em tudo isso é que essa informação e essa recolocação do sentido do problema nos informa e nos permite entender a própria natureza da prática contemporânea da medicina, de acordo com Canguilhem, que, embora se informe de ciências, permanece uma técnica no sentido de que sua origem, ao menos, se não sua prática terapêutica, sua origem, ao menos, é suscitada pelo urro do doente. Nós poderíamos dizer assim. Eu trouxe uma citação, então, do ensaio, que é a tese de medicina de 1943, que se encontra no normal hepatológico, essa é uma edição, o normal hepatológico sendo uma edição de 66 só. Então, lá em 43, ele dizia o seguinte, se hoje o conhecimento da doença pelo médico pode prevenir a experiência da doença pelo doente, é porque, outrora, a experiência da doença pelo doente suscitou, chamou, o conhecimento da doença. É a experiência que suscita o conhecimento, não o contrário. Portanto, sempre de direito, se não atualmente de fato, há uma medicina porque há homens que se sentem doentes e não porque há médicos a partir dos quais os homens tomam conhecimento de suas doenças. Aqui nós vemos claramente, portanto, a recolocação do sentido da questão, que leva em conta hoje. Se, hoje, embora, evidentemente, nossa medicina seja muito distinta da medicina de 1943, praticada por canguilhem, ela também, tampouco, essa medicina é a medicina hipocrática. Nós já temos o advento de muitas concepções, de muitos conceitos seguros e que orientam todas as práticas no campo da pesquisa médica. Atualmente, por exemplo, nós já passamos e refletimos nesse momento pelo advento da fisiologia científica, fundamentada cientificamente por Claude Bernard. Bom, vocês talvez se perguntem por que você começou falando a respeito do problema da tecnociência, da questão da tecnociência e da tecnologia, então, da indissociabilidade pressuposta ou suposta pretensa entre ciência e tecnologia. Porque, dentro da definição de tecnologia, fora a definição clássica de tecnologia que emerge no século XIX, ela está presente em diversos manuais e dicionários na Europa do século XIX, que é a de tecnologia como catalogação e estudo das técnicas. Não me refiro a esse tipo de definição. eu me refiro ao tipo de definição que envolve ou tecnologia como ciência aplicada ou tecnologia como técnica informada elucidada por uma ciência. Bom, seria, então, impositivo que nós pensássemos o problema da técnica unicamente pelo viés da tecnologia? Agora, recoloco a questão. não se nós adotarmos uma perspectiva histórica como no caso é de Canguilhem e, evidentemente, antes de ser histórica, essa perspectiva é uma perspectiva filosófica. Como até o Canguilhem fala na introdução, ele só se vale de uma certa história das ciências, nesse caso, das ciências médicas, em vista de clareza, de esclarecimento. É isso que ele diz lá na introdução ao ensaio sobre alguns problemas concernentes ao normal e ao patológico. Bom, o que eu pretendi fazer com esse jogo entre esse obstáculo colocado dentro do debate contemporâneo, que está disseminado, evidentemente, em muitas correntes nos Estados Unidos, por exemplo, que até usa o termo, ou pelo menos em língua inglesa, que se usa o termo technology, e o termo technology, de alguma maneira, também ganha e avança o sentido sobre o termo technique, technique. A questão, o meu intuito, era, de alguma maneira, desbloquear e recolocar, com todo o seu direito de cidadania, a possibilidade de se pensar a técnica enquanto um fenômeno pungente, um fenômeno cuja atualidade só pode ser negligenciada por algum tipo de artifício ou confusão. No caso, por exemplo, pode-se confundir o primado da tecnologia e a inevitabilidade da tecnologia com, ou em vista de alguns interesses econômicos bastante exclusos, ou de tentativas de implementação de um certo projeto tecnológico nas universidades. É o caso, por exemplo, o professor Pablo sempre menciona, do caso da agência USP de inovação, que, de alguma maneira, procura tensionar a produção científica acadêmica para, ou segundo interesses ditados pelo mercado. eu não entro no mérito dessa questão, eu só, nesta apresentação, estou dizendo o seguinte, não, é possível nós pensarmos a técnica enquanto um fenômeno ou enquanto um conceito filosófico particular e eficaz, eficiente na atualidade. Bom, então, agora, como nós vamos, então, definir técnica? como nós, então, a partir de tudo isso que eu disse, como nós definimos o conceito ou a noção de técnica? Bom, a primeira definição é aquela mais usual, é a comparada com a própria tecnologia. A tecnologia é ciência aplicada ou ciência informada, a tecnologia é técnica, perdão, a tecnologia é ciência aplicada ou técnica informada por ciência, oposta a isso, a técnica seria um certo procedimento. Essa seria uma primeira possibilidade de definição. Essa definição de técnica, bom, ela responde à necessidade da própria definição. Ela responde a uma necessidade de ordem classificatória, quer dizer, se eu defino uma técnica como um procedimento, eu, de alguma maneira, só a classifico dentro de um conjunto de atividades possível, ou, pelo menos, dado dentro do arsenal contemporâneo de ciência e tecnologia. no entanto, há essa necessidade de classificação e uma necessidade imposta pela própria definição da palavra técnica, na verdade, do conceito de técnica, nós podemos pensar, com Kanguilhem, em uma necessidade distinta, em uma necessidade de ordem vital. em que sentido? Então, essa seria uma segunda definição diante dessa técnica como um procedimento. No sentido de que a técnica, ela não é um procedimento, um protocolo, de acordo com essa concepção kanguilhemiana. Ela não é um procedimento, ela não é um protocolo, ela sequer é um objeto ou um conjunto de objetos. Ela é uma ação, uma atividade, um certo tipo específico de atividade que pretende reunir certas condições impostas pelo meio e condições dadas na própria configuração anatomofisiológica do corpo do organismo em vista da realização de um fim pretendido, que não necessariamente é conhecido e que não necessariamente vai surtir com a plenitude do seu efeito. Não se trata, portanto, de uma relação linear de causa e efeito. Trata-se de uma relação em que há intervenção de escolha humana, em que há intervenção de certa capacidade de encontrar e subsumir meios afins de modo apropriado à realização de um efeito materialmente percebido, perceptível ou verificável. A técnica, nesse sentido, difere muito desse outro conceito de técnica como um procedimento. A técnica, nesse sentido, caracteriza fundamentalmente a ação humana e a existência humana e, inclusive, expansível a outros gêneros de vida, caracteriza a ação humana no seu meio. A situação do ser humano que se encontra numa posição de, em princípio, não conhecimento e que procura de alguma maneira e que necessita de alguma maneira construir as mediações para o seu conhecimento. Portanto, nessa questão da técnica e nessa definição do conceito de técnica, nós temos implicada também a questão da finitude, da finitude que é tanto dada nos meios mediante os quais é possível a ação, como na finitude da própria parede de sentidos que envolve o indivíduo, que envolve o organismo na sua relação com o seu meio. Bom, nisso se encontra também envolvido um problema da precedência da técnica com relação à ciência e, evidentemente, da precedência da técnica com relação a toda forma de tecnologia como uma certa imbricação entre técnica e ciência. Por que há uma precedência? Porque o ser humano precisa, antes de conhecer, o ser humano precisa agir, o animal precisa agir, o ser vivo precisa agir antes de conhecer. A praxis antecede, portanto, a ciência. E a ciência, de alguma maneira, responde a um interesse suscitado pela praxis, responde ou elucida problemas suscitados pela prática, mas, nesse sentido, o conhecimento é, de alguma forma, ele surge num impulso segundo com relação à necessidade vital primária, que é a manutenção das condições de vida e a ampliação de certa concepção de alegria, de felicidade, de eudaimonia para Aristóteles. Abre-se o livro da ética nicômica, o primeiro livro sobre a felicidade. É o bem supremo, é o fim supremo. É esse tipo de questão que se encontra envolvida no problema da precedência da técnica à ciência. Ou seja, antes de conhecer, eu preciso agir. E eu conheço para, de alguma forma, orientar, melhor agir no meu meio. Portanto, se nós observamos o problema e o advento das sociedades maquinistas e tecnológicas contemporâneas, e nós, se nós paramos, de acordo com essa perspectiva, se nós paramos diante dele, diante desse novo mundo, desse mundo tecnológico, que nos surpreende a cada dia, e nós tentamos entendê-lo, bom, não necessariamente nós vamos chegar a boas conclusões, porque o que nós vamos ver nele já é o misto condensado de uma atividade histórica dotada de, de fato, historicidade, mas que se encontra realizado, atualizado com toda a sua força no presente. Bom, por um lado, então, eu mencionei a questão da situação do ser vivo no seu meio e da necessidade da ação de tipo técnico para que a finalidade, pelo menos a pequena finalidade, a finalidade mais mesquinha do ser vivo no seu estado de não conhecimento consiga, de alguma maneira, atrair o organismo, o ser vivo até um ponto em que ele possa realizar algo. E esse realizar algo envolve, portanto, esse tipo de atividade específica que é a atividade técnica. No caso, se nós prolongamos historicamente essa questão, nós chegamos ao ponto de, por exemplo, se nós pegarmos no período da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial que seja, nós chegamos a um mundo já bastante povoado por máquinas ou em cujo imaginário trabalha de maneira bastante fecunda a ideia de máquina, o ideal de máquina, o ideal de máquina a vapor e assim sucessivamente. Bom, de acordo com a perspectiva canguilemiana, nós podemos pensar as máquinas e eu não faço distinção aqui, eu não defino precisamente a que tipo de máquina eu estou fazendo referência. As máquinas em geral, essas máquinas a que eu me referi no século da Revolução Industrial, elas poderiam ser consideradas de fato como o prolongamento da atividade humana. Em que sentido? em primeiro lugar, a barreira material anatômica entre a máquina e o organismo, isso, por exemplo, se encontra no próprio texto Máquina e Organismo, que está reunido na coletânea de ensaios e conferências, o conhecimento da vida. a distinção anatômica material entre a máquina e o organismo, ela não deve nos fazer negligenciar o fato de que há, no entanto, algum tipo de continuidade funcional entre a máquina e o organismo. na medida em que nós somos capazes de compor e decompor forças e, portanto, nós somos capazes de, ao compor forças, fazê-las se voltarem para se voltarem para a nosso próprio favor ou a fim de realizarem atividades que são impossíveis de serem realizadas por um ser vivo em particular ou que tomariam toda a vida desse ser vivo para serem realizadas e que, no entanto, a máquina permite essa realização. Bom, a máquina permite essa realização porque nós próprios somos capazes de decompor forças e recompor essas forças e porque nós próprios suscitamos a necessidade, na verdade, a necessidade de construir e de conhecer por certo valor que ela tem de realização na nossa sociedade, na nossa sociedade maquínica, maquinista. Perdão. Então, a máquina, nesse caso, ela é tornada possível em função de um conhecimento analítico de forças de que nós dispomos, esse conhecimento orientando, portanto, a produção da máquina e em função da realização de certo ideal que eu suponho realizar através da máquina. Esse ideal sendo um ideal individual, um ideal coletivo, um ideal seja nacional, como se queira. Justamente a categoria desse ideal, dessa ideia, dessa intencionalidade que puxa a realização da técnica e da montagem e desmontagem de objetos, da capacidade de retrabalhar a natureza em vista da constituição de máquinas. Bom, visto dessa perspectiva, então, qual seria, para Canguilhem, o sentido do maquinismo? Quando nós falamos em maquinismo, por exemplo, ele fala em maquinismo quando ele faz referência a um texto de Pierre Maxime Schull sobre o problema das máquinas, o advento das máquinas na antiguidade. Esse maquinismo a que ele faz referência diz respeito a um certo sentido, ou ele é possibilitado por um sentido de colocação do problema do advento da máquina. Ou seja, as sociedades humanas criam suas próprias máquinas e, de alguma maneira, procuram realizar-se em função dessas máquinas. E, nessa história bastante alongada, nós, no entanto, não devemos nos esquecer que é o ser humano quem origina e são ideais humanos que originam, que proporcionam, que possibilitam o advento das máquinas. nesse sentido, nós já temos aí uma questão bastante poderosa surgindo, que é o problema da origem não científica da técnica, a origem não científica das máquinas. uma máquina se suscitada por certo ideal que foge irredutivelmente à análise, ela é, de alguma forma, uma necessidade de ordem vital, se nós pudermos assim dizer, biológica, e, no entanto, dificilmente nós vamos poder reduzir esse ideal e essa necessidade que guiam, que atraem o advento das máquinas e a própria atividade técnica, vai ser muito difícil que nós tratemos esse ideal, essa necessidade, o reduzamos a uma cadeia de razões, ou uma cadeia de razões linear. dentro da nossa experiência finita, no nosso meio, dentro da experiência neste meio aqui. Evidentemente, nós estamos num ponto do desenvolvimento científico em que nós somos capazes de, e que nós seríamos, evidentemente, capazes de explicar em pormenor todos os componentes de tudo que está aqui, inclusive pelo fato de que tudo o que está aqui foi produzido por nós próprios, pelas sociedades humanas, que, portanto, ao deterem o conhecimento da produção, detêm ao mesmo tempo o conhecimento, se nós não quisermos falar em explicação, nós detemos, no entanto, a capacidade de elucidar, de esclarecer o que aqui está. Então, eu consigo entender até os últimos detalhes da cadeia química que me permite, por exemplo, chegar a esse tipo de película a qual darei o nome por ignorância de vidro, ou desse plástico, das nossas borrachas, dos nossos componentes eletrônicos, do hardware desse aparelhinho aqui. portanto, a nossa ciência nos capacita a explicar em pormenor todos esses componentes e, inclusive, a montá-los e desmontá-los. Eu acredito que seja um ponto pacífico o de que seja impossível, no entanto, reduzir a um conhecimento científico linear, de perfil determinista ou behaviorista, seja impossível reduzir por que esses objetos, a ideia de por que esses objetos são como são, nessa forma, para nós, algo significativo, ou por que esses objetos tomam um certo sentido para nós, que, justamente, parecem não ser derivados da própria explicação científica que nós podemos fazer sobre eles analiticamente. Dou um exemplo bastante claro. Nós temos, chegamos no nosso quarto e temos lá uma arara e nós vemos um moletom e esse moletom, a ciência nos explica que ele é composto de tal fibra de algodão que tem tal origem, é plantado em tal lugar, que ele é composto de tal fibra que é composta ela própria de tal ou tal polímero e assim sucessivamente. É possível, portanto, analisar na sua integralidade este moletom a que eu me referi. No entanto, nós chegamos neste quarto e nós vemos que esse moletom é um moletom da Abercrombie, de maneira que ele tem um outro significado. Eu posso inclusive explicar qual é a forma de fazer o letreiro da Abercrombie. E, no entanto, o fato de que ele é da Abercrombie, de alguma maneira, diz algo para mim que o comprei e para mim que gastei caro para comprá-lo. Nessa medida, existe algum tipo específico de produção de sentido e produção de valor que ele próprio possui regras de produção, é possível estudá-lo dentro das escolas de marketing, é possível estudá-lo, estudar essas regras, na verdade, perdão, de produção e, de alguma forma, reproduzi-las em loco dentro de comunidades inteiras, é possível tudo isso. E, no entanto, eu acredito que essa vivência particular do valor adquirido por um utensílio, um gadget, algum tipo de acessório de marca, é impossível nós reduzirmos essa experiência à simples explicação científica ou a uma cadeia analítica de causa e efeito, uma cadeia linear de produção até o momento da chegada nesse valor. O que, evidentemente, vocês se perguntam ou o que eu desejo o que eu desejo com isso? O que eu desejo com isso, através de alguns elementos e de exemplos simples, chegar à ideia de que o sentido e o valor que os objetos à nossa volta e que o mundo à nossa volta adquire para nós, não é ele próprio derivado da ciência que eventualmente pode explicar os objetos na sua constituição e na sua forma de ser composto, serem compostos. Existe, nesse caso, um tipo de experiência dada num campo próprio. essa experiência valorativa que é uma experiência propriamente humana, animal, vital, seja lá como nós queiramos, seja lá como nós queiramos chamá-la. É, portanto, esse tipo de relação que está envolvida também na questão da técnica e na questão das máquinas em Canguilhem. A máquina, de alguma maneira, adquire um certo sentido a partir do momento em que ela é composta. Esse sentido, para nós, evidentemente, é impossível de ser analisado com toda a sua complexidade. e, no entanto, nós podemos afirmar que esse sentido passa a existir. Dessa forma, através da técnica, da ação técnica e através das máquinas, é possível também nós pensarmos no fato de que ou, pelo menos, reinterpretarmos esse fato de que o ser vivo compõe, reconstitui, destrói e reconstrói o seu meio. Essa era uma perspectiva bastante assentada, estabelecida para Canguilhem, já desde a década de 40. Ela, evidentemente, foi bastante exposta, principalmente, ganhou essa mesma perspectiva, ganhou bastante destaque com a emergência do problema do clima, com a emergência do problema das emissões de gases, de gases de efeito estufa, e esse problema ganha cada vez mais destaque, ou ganha agora um estatuto, se nós pudermos dizer assim, científico, através da categoria de antropoceno, que prevê justamente a transformação do meio, a transformação da geologia, não mais unicamente superficial, mas até suas camadas mais profundas e todas as condições do nosso sistema, em função da ação do ser humano. Mas essa, como eu havia dito, era uma perspectiva bastante conhecida por Kang-Len, que procurou insistir justamente na ideia e testá-la, essa ideia de que o ser vivo compõe o seu meio. A própria indistinção anatomofisiológica entre máquina e organismo já dá a entender isso. Quer dizer, o ser vivo, ele está em relação com o seu meio, não só uma relação extrínseca, mas ele é próprio também constituído pelo meio em que vive. Então, o maquinismo, nesse caso, a história do maquinismo corresponderia, visto desse ponto de vista, a história do maquinismo corresponderia à história da nossa própria cultura, da nossa própria cultura humana, da nossa própria cultura material. Trata-se, para Kang-Len, e essa é uma expressão que ele usa bastante forte no texto Máquina e Organismo, trata-se de inscrever o mecânico no orgânico. Quer dizer, costumava-se definir o mecânico, perdão, o orgânico a partir do mecânico. Então, Descartes tem a famosa questão na Quinta Meditação a respeito da indistinção, ou pelo menos da impossibilidade de extinguir, segundo um critério verdadeiro, o animal e a máquina. Então, a única diferença é que nós somos os artífices das nossas próprias máquinas e as nossas próprias máquinas de alguma forma dão testemunho da nossa dificuldade em criar mecanismos extremamente sutis. Mas, se nós fôssemos Deus, nós, evidentemente, poderíamos construir máquinas exatamente iguais como as dos animais. Se nós pudéssemos fazer molinhas finíssimas, então, nós temos aí, nesse caso, uma distinção, uma indistinção, perdão, entre o corpo animal e o maquínico, a máquina, a organização passível de ser analisada de uma máquina. Dentro da história da definição do orgânico, segundo esse texto do Canguilhém, nós chegamos nós frequentemente nos valemos do, de analogias com o mecânico para definir o orgânico. E seria, de acordo com o ponto de vista proposto por Canguilhém, o contrário que nós poderíamos fazer agora, que nós poderíamos começar a fazer. Quer dizer, nós poderíamos, citando novamente a expressão, inscrever o mecânico no orgânico, fazendo do mecânico um prolongamento da atividade orgânica regulada segundo fins. Esses fins não são dados, não são definíveis em si, são fins. Trouxe uma citação também bastante forte a respeito de como Canguilhém pensa a relação do ser vivo com o meio. Então, o ser vivo e o meio não são normais tomados separadamente. É sua relação que os torna natais, tanto um quanto o outro. O meio é normal para uma forma de vida dada na medida em que ele permite a ela, a vida, uma tal fecundidade. Um ser vivo é normal em um meio dado, enquanto ele for a solução morfológica e funcional encontrada pela vida para responder a todas as exigências do meio. Então, aqui fica bastante clara a relação ou a maneira como o Canguilhém pensa a relação do ser vivo com o seu meio. É impossível tomar um dos termos separadamente, porque, evidentemente, se nós tomarmos separadamente um dos termos, nós estamos falseando ou transformando uma certa relação que sempre foi constituída no ser vivo rodeado do seu meio e necessitando agir sobre o seu meio em vista da sua própria sobrevivência. Se nós chegamos a um ponto em que essa relação nos parece uma banalidade, uma futilidade, é porque nós, de alguma maneira, prolongamos a nossa ação através das nossas máquinas e garantimos algum tipo de proveito para nós próprios. Evidentemente, vocês devem perceber o quão otimista e, eventualmente, até ingênua esse tipo de definição é. Eu não entro, não vou entrar nesse debate aqui, nessa questão de, nessa perspectiva otimista de encarar a máquina, o advento da máquina. É uma pontuação que eu procuro ressaltar, principalmente no âmbito do problema da origem e da emergência da técnica e das máquinas. Essa origem vital. A gente vai entender melhor por que daqui a pouco esse problema. Eu ressalto também uma outra questão relativa ao valor, aquilo que eu havia dito no que concerne ao valor. Um valor, o que algo é para um indivíduo, não é a derivação do que esse algo é para a ciência. Esse algo que é para o indivíduo é algo para o indivíduo, para o organismo e, de alguma forma, não pode ser reduzido à explicação científica. então, no caso preciso da medicina, Canguilhem, lá no ensaio sobre alguns problemas concernentes ao normal e patológico, diz o seguinte, pensamos que a medicina existe como arte da vida porque o próprio do ser vivo, perdão, entrei errado na leitura, pensamos que a medicina existe como arte da vida porque o próprio ser vivo, humano qualifica como patológicos, logo, como devendo ser evitados ou corrigidos, certos estados ou comportamentos apreendidos, relativamente à polaridade dinâmica da vida sob forma de valor negativo. ou seja, o que está dado como positivo ou negativo não está dado em si, não é imposto pela coisa, é um valor que, de alguma maneira, é instituído pelo organismo na sua relação com o meio. para concluir essa sessão e eu passo a partir dela a discussão que eu queria fazer com relação aos agrotóxicos, para discutir essa questão eu terminaria ressaltando que essa concepção de meio para canguilhém não é uma concepção de meio nem uma concepção qualitativa aristotélica de meio em que as coisas têm os seus lugares próprios e que elas de alguma maneira precisam atingir seus lugares próprios para realizar a sua essência. Ela também e tampouco é uma concepção quantitativa de meio que se presta a uma física quantitativa, uma concepção de meio como um meio estritamente ou material na verdade um meio estritamente material desprovido de força movido simplesmente por em razão de choque. Essa concepção de meio de canguilhém ela é uma concepção qualitativa no sentido de que todo meio é meio para alguém para um ser um ser vivo o meio pensado fora dessas condições de alguma forma é uma abstração o meio é composto como de um tecido qualitativo e todo o organismo valora no meio dá ao meio e aos objetos do meio o valor do bom e do ruim e esse valor do bom e do ruim portanto não é doado pelo próprio objeto linearmente. Dito isso eu passo a terceira parte da minha exposição que diz respeito ao problema dos agrotóxicos então como eu havia dito há uma comissão especial da câmara que votou e aprovou ontem a modificação a qual se atribui na imprensa e corretamente a ideia de uma flexibilização no patenteamento na difusão e no uso de agrotóxicos então os agrotóxicos teriam uma certificação flexibilizada são vários pontos que pretendem ser modificados nesse projeto no caso por exemplo quem oferece agora a certificação não é mais não são mais três agências é uma só é o Ministério da Agricultura de oito anos para obter a certificação que são os oito anos reais passaria dois anos para obter a certificação de um agrotóxico eu vou me até o mais simples banal trivial deles e no entanto bastante eloquente o problema da tentativa da proposta através desse projeto de mudança da nomenclatura do agrotóxico então o agrotóxico deixa de ser deixará de ser se o projeto foi realmente aprovado deixará de ser um agrotóxico um tóxico e passará a ser um pesticida ou seja algo que mata pestes melhor bem melhor propunha-se inicialmente na redação do projeto a ideia de um fitossanitário o que é mais bizarro ainda enfim o que eu gostaria portanto de questionar o que está em jogo ou algumas coisas que estão em jogo nessa tentativa de redefinição da nomenclatura do agrotóxico como eu disse eu vou fazer valer até o fim o meu ponto de vista filosófico então fazer valer um ponto de vista filosófico no sentido de que eu acredito que haja de fato algo que a filosofia e no caso que o pensamento de Kanguilhem possa trazer para esse debate eu acredito que haja de fato uma contribuição a esse respeito bom essa tentativa de alteração de mudança da nomenclatura ela não diz respeito em nada ao produto em primeiro lugar portanto essa modificação não diz absolutamente respeito nenhum a uma questão científica a uma questão de biociência a modificação mostra claramente o viés do projeto então pretende-se mudar o nome do agrotóxico para pesticida e com isso nós podemos nos perguntar qual então é a modificação do produto nenhuma apenas o nome muda ou seja com isso pretende-se mudar a opinião a opinião pública a respeito retrabalhar a opinião pública a respeito dos agrotóxicos sem que os riscos ligados a eles sejam discutidos essa é uma questão bastante já discutida é um debate bastante discutido pelo professor Pablo pelo Hugh Lacey e outros autores eu faço simples menção a esse problema o que se encontra em jogo portanto é a tentativa de redefinição do valor do agrotóxico para o cidadão comum que se vê numa situação em que ele já percebe não poder mais escolher entre um alimento com mais ou um alimento com menos agrotóxico as notícias que são veiculadas continuamente é a de que todos os alimentos contém alguns mais ou outros menos mas contém altíssimo nível de agrotóxico então no caso nós estaríamos fazendo algo como aliviar a consciência do próprio cidadão comum que sequer se vê em possibilidade de escolher bom não se discute portanto a cientificidade dos agrotóxicos e nesse sentido mesmo quem discute quem pretende negar em bloco a cientificidade dos agrotóxicos quem por exemplo partilha ou quem tem interesse em uma alimentação orgânica baseada em permacultura etc quem pretende negar em bloco a cientificidade estou usando esse termo bastante genérico propositalmente quem pretende negar essa cientificidade de alguma maneira presta um desserviço a sua própria causa no sentido de que nós não podemos negar que o agrotóxico é produzido segundo procedimentos e protocolos bastante assegurados no que dizem no que dizem respeito a sua eficácia eles são eficazes e eles para serem eficazes devem respeitar as leis físicas e químicas caso contrário eles não obteriam o efeito desejado a questão não está na eficácia portanto do agrotóxico ou na eficiência do agrotóxico uma bomba ou um gás químico são produzidos de maneira também eficaz e no entanto nós devemos usá-los portanto a questão que nós abordamos aí é uma questão de valor do valor que determinado produto que torna-se possível numa determinada conjuntura industrial como a nossa se ele deve ou não ser utilizado se nós devemos utilizá-lo semeá-lo engolí-lo etc então a filosofia de canguilhem nos ajuda a pensar essa questão penso eu por dois pontos de vista em primeiro lugar um ponto de vista mais geral porque o ponto de vista do ser vivo na decisão a respeito do valor do agrotóxico deve prevalecer não se trata de comprovar apenas não se trata de comprovar apenas se o agrotóxico é ou não é carcinogênico mas também de entender que milhões de toneladas desse produto químico saturam os solos dos solos passam aos rios saturando portanto as águas das águas dos rios passam aos mares o agrotóxico também é lavado até e chega até os lençóis freáticos então a perspectiva ou na verdade a adoção do agrotóxico de alguma maneira ela nós acho que não precisamos ser químicos físicos ou agrônomos para levar a pensar para sermos levados a pensar que a adoção sistemática regular local e que no entanto se dissipa dos agrotóxicos vai levar a saturação tóxica do meio interno do organismo e do seu meio externo todos esses elementos geográficos a que eu fiz referência então bom se esse se esse se essa substância o agrotóxico é nociva para certas formas de vida será que disseminadas por toda a parte elas não serão nocivas para todas ou a maior parte das formas de vida quem normalmente propõe esse tipo de coisa propõe o agrotóxico leva ou joga o ônus da prova para aqueles que pretendem mostrar justamente que há riscos então os riscos são de alguma forma são de alguma forma o ônus de quem os propõe os proponentes do próprio agrotóxico não necessariamente se ocupam dos riscos eles pretendem como vai favorecer até o o projeto eles pretendem produzir a tecnologia certificá-la o mais rápido possível soltá-la no mercado e assim fazer gerar o ciclo o seu próprio ciclo ou fazer avançar o seu próprio ciclo econômico bom então no caso a questão do ser vivo que coloca o problema do risco deve vir em primeiro lugar o ponto de vista do ser vivo que concebe a sua relação com o meio de forma menos simplificada de acordo com o próprio modelo que não se limita de acordo com o próprio modelo de interação da atividade científica e valores que não se limita à adoção de estratégias descontextualizadas é o ponto de vista então do ser vivo que deve prevalecer na sua relação mais holista com o meio menos localizada menos descontextualizada em segundo lugar e eu acredito que esse seja um ponto de vista mais importante nós podemos deixar de lado o problema da cientificidade da objetividade da eficácia e da eficiência normalmente nós vemos que há uma certa bibliografia ou há uma certa comunidade científica preocupada em criar eventos que confundem a opinião pública ou criar resultados que confundem a opinião pública a respeito do risco dos agrotóxicos isso aconteceu também com a indústria do cigarro com a indústria do açúcar e assim sucessivamente existe toda uma aparelhagem instalada por cientistas pagos evidentemente para confundir a opinião pública dentro do contexto é científico não é científico se é científico é bom essas são questões que pairam e que produzem portanto uma indecisão essa indecisão nos impede eventualmente de uma tomada de posição clara a respeito do problema eu não entro nessa discussão eu quero justamente passar ao largo dessa discussão porque existem outras formas de problematizar essa questão eu quero falar em termos de qualidade e em termos de valor o que esses responsáveis pelo pela redação do projeto propõem na verdade não diz realmente nada a respeito de ciência como eu havia dito eles pretendem de alguma forma com isso ou pelo menos eles justificam a sua ação com esse projeto como se adotassem uma certa estratégia uma certa estratégia modernizadora e que no entanto me parece bastante atrasada porque assume o país ou faz com que o país assuma sua condição de produtor de commodity eu entendo portanto que sob a proposição de uma flexibilização dos agrotóxicos esteja em jogo um certo uma certa tentativa então de fazer com que o valor da alimentação seja associado a uma certa modernidade e alguns dos próprios proponentes se referem a isso bom eu disse que eu não permaneceria ou que eu não entraria em detalhe em questão de se é moderno ou não se é científico ou não a minha pergunta basicamente é os seres humanos esperaram o advento da ciência para começarem a se alimentar evidentemente que não nós já nos alimentávamos de vegetais legumes verduras etc muito antes do que a mais antiga das ciências pudesse ter existido então por que agora se torna imprescindível que nós tenhamos uma alimentação cientificamente chancelada a ciência explica porque a cenoura faz bem para a visão porque o iogurte faz bem para o intestino porque a água de coco é um poderoso hidratante etc mas muito antes de explicá-lo os seres vivos já recorriam a tais alimentos e o valor que esses alimentos possuíam embora não fosse científico não deixava de orientar os seres vivos em vista de sua sobrevivência e de seu florescimento no meio Canguilhem diria nesse ponto que a ciência não toma iniciativa nenhuma é o ser vivo que toma a iniciativa de alimentar-se com aquilo que encontra em seu meio e que julga melhor para si a transformação do meio em contrapartida representa os inúmeros esforços por parte de alguns grupos organizados em confundir certo valor universal atribuído a alimentos modernos com o valor particular que cada ser vivo dá a sua alimentação e que valor esse que faz com que cada indivíduo escolha a sua alimentação em um ato soberano de julgar e valorar alguém pode agora se perguntar só um instantinho se o que eu estou discutindo agora já não teria sido antecipado pelo advento e da distribuição em larga escala dos alimentos industrializados ou seja poxa já há alimentos industrializados há muito tempo nas prateleiras e há pessoas que inclusive devem se alimentar unicamente deles nós já não estaríamos diante de um problema de determinação extrínseca do valor da alimentação parcialmente pelo fato de que existe de fato demanda por alimentos não industrializados por alimentos naturais essa demanda é facilmente verificável se não tivéssemos demanda por cenoura no mercado nós dificilmente teríamos cenoura é porque há consumo de alimentos não industrializados de alimentos naturais que nós ainda podemos obtê-los no nosso meio modificado nas cidades em que nós próprios não conseguimos produzir e essa demanda dá claramente ela nos dá claramente a dimensão de como apesar de toda ciência especializada em nos bombardear com publicidade e que nos pretende fazer consumir determinados produtos industrializados apesar de todo esse tipo de assédio nós ainda continuamos escolhendo uma alimentação não científica ou perdão não industrializada científica é uma outra história bom qual então a diferença com relação ao caso dos agrotóxicos no caso dos agrotóxicos o problema colocado é o da impossibilidade inclusive a médio prazo inclusive talvez no presente da impossibilidade de que nós escolhamos ou seja pelo fato de que os componentes químicos tem uma distribuição de elevadíssima rapidez e são feitos numa quantidade bastante significativa eles de alguma maneira tem a tendência a povoar todo o espaço terrestre e de alguma maneira modificar talvez permanentemente o nosso meio e essa modificação do meio não é uma modificação anódina ela não é uma modificação como qualquer outra quando eu chego num supermercado e eu tenho uma série de prateleiras de alimentos industrializados e uma pequena pequenas gôndolas de alimentos naturais eu ainda assim no entanto posso escolher a minha alimentação eu posso me determinar nesse sentido e essa alimentação tem para mim inclusive no meio citadino no meio urbano ela adquire um certo valor no caso dos agrotóxicos que são inclusive imperceptíveis a olho nu nós esfacelamos qualquer possibilidade de escolha nós distribuímos esse componente químico e se nós continuarmos a fazê-lo evidentemente eu acho que esse seria um consenso nós vamos distribuir esse componente químico por todo o espaço terrestre essa distribuição coloca as condições para uma inversão de acordo com esse mesmo ponto de vista da relação entre o organismo e seu meio e particularmente do ser humano com o seu meio o ser humano no seu meio portanto foi capaz e parece ainda ser capaz de determinar o valor da sua alimentação inclusive optando por uma alimentação natural seja lá o que nós quisermos falar disso qual é a análise dessa ideia onde essa ideia vai chegar se analisada o que é natural hoje mas é possível de alguma forma ter algum tipo de pegada sobre e ter um tipo de realização de acordo com um certo ideal do que se entende por natural na alimentação ou pelo menos imaginamos que sim na alimentação contemporânea a alternativa dos orgânicos da permacultura no caso de uma disseminação dos agrotóxicos inclusive a água que nós usamos para regar o orgânico talvez nem seja mais uma água que permita com que o conceito de orgânico seja aplicado no alimento então por que a inversão por que a inversão e por que a modificação da relação do ser vivo com o seu meio eu chego diante de uma mangueira e vejo um fruto maravilhoso ao alcance da minha mão eu estendo minha mão e pego o fruto ao chegar perto da mangueira sinto um perfume maravilhoso eu tenho condições para isso eu tenho condições de ver o fruto de sentir o seu odor e eu tenho condições de alcançá-lo seja naturalmente seja através de algum instrumento uma vara ou uma escada a relação que eu tenho com essa mangueira e com essa manga ela de alguma forma é uma relação constituída pré-perceptivamente eu não eu tenho alguns gatilhos que me permitem a percepção da manga e da mangueira enquanto tais e essa percepção ela essa relação ela é uma relação também pré-intelectual no sentido de que eu não necessariamente devo conhecer o fruto para admirá-lo e sentir atração por ele e o que o fruto ao comê-lo vem do amarelo belíssimo do fruto o que o fruto chega a ser para o sujeito que come esse valor instituído ele é algo inanalisável enquanto tal e ele é algo que o ser vivo está criando no momento em que valora o valor é produzido o valor não é possível antes de ser real a lição bergsoniana o valor é produzido no momento em que eu valoro no caso do agrotóxico distribuído em larga escala um outro valor de alimentação ligada a uma certa modernidade passa a ser hegemônico e portanto uma certa uma certa alimentação pretensamente mais científica do que outra se impõe inevitavelmente sobre os seres humanos que de alguma maneira vão se ver ou já se veem com sua capacidade valorativa atingida limitada na medida em que seria impossível ou será impossível não associar à alimentação o tal valor de cientificidade disseminado pelos proponentes dos agrotóxicos eu acredito que em suma eu passo a minha conclusão Canguilhem nos ajuda então a pensar e muito claramente que todo valor é vital antes de ser um valor científico e o próprio valor científico é construído é suscitado pela vida pelas relações do ser vivo com o seu meio em uma relação rica de qualidade essas qualidades elas próprias não são derivadas dos objetos elas são constituídas na relação do organismo com o seu meio e para que essa valoração permaneça para que ela ocorra é preciso evidentemente que haja alternativas sem alternativa torna-se impossível escolher pelo menos escolher neste ponto específico então quem ainda for capaz de julgar que pense a respeito dessa questão eu agradeço pela atenção de vocês obrigado bom então vamos retomar agora sim então para abrir para discussão questões perguntas esclarecimentos e tal eu peço a vocês que cada um que fale se apresente para a gente saber e então é isso talvez seja o caso vamos dizer a gente formula duas ou três questões para em vez de ficar uma coisa tá bom sim obrigado e o meu nome é Emiliano Sfara e sou pós-doutorando aqui na USP desde dois meses mais ou menos e uma pergunta agora não a Marcos mas o público e posso falar em francês porque por enquanto não falo bem português e pode ser que Marcos depois pode traduzir e como eu diziais não não uma verdadeira questão para Marcos É por isso que eu gostaria de te agradecer, porque, já, no encontro da técnica e sobre o meio, você mostrou que o tema da técnica, que é um tema central, e que é também, no começo da filosofia de Jorge Canguilhem, no sentido que, para entender, por exemplo, e das obras essenciais, como o normal e o pathológico, não podemos entender o problema da técnica. Antes do normal e o pathológico, Canguilhem escreveu, de um ponto de vista, entre guillemets, filosofemente sério, que sobre a técnica. Descartes, a técnica em 1937, e atividade técnica e a créación em 1938. Même ce problema-là, o problema technique, é um problema, para Canguilhem, de tipo político. A técnica, tu l'avais dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Tu l'avais mieux dit, peut-être, pendant os séminos, sobre o meio, il y a alguns dias, c'est un poder, ce n'est pas un savoir, como Canguilhem lui-même le dit ao début de Descartes e la Technique, son article de 1937. Qu'est-ce que ça veut dire que, peut-être l'exemple, o melhor, para explicar esta definición de technique, le donne Canguilhem, dans Descartes e la Technique, en parlant de Descartes, et en donnant un exemple de Descartes, notamment du Descartes de la dioptrique, qui dit, voilà, les lunettes à approche ont été découvertes grâce à l'expérience et à la fortune. Donc, le roi du rationalisme, le prince de tout rationalisme, qui dit, voilà, pour construire un certain objet, a été nécessaire la fortune. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'être humain, dans son acte technique, agit sur la base, non du règle, préétablie et figée, mais sur la base, justement, d'un pouvoir, de l'imagination, comme Canguilhem l'écrit dans un manuscrit inédit qui s'appelle La science et l'erreur. Ce problème-là a une racine politique parce que, justement, Canguilhem, en écrivant de la technique, voulait se débarrasser de cette idée de la règle figée au niveau social, au niveau, on va dire, des fascismes que, pendant les années 30, en Europe, étaient en train de se répandre de plus en plus. Même en France. Et c'est justement pour cela que Canguilhem, avant de l'écrire sur la technique, écrit un livre sous forme anonyme qui s'appelle Le fascisme et les paysans, en français. en portugais, achoucaient au fascisme et aux... aux camponaises. aux camponaises. En disant, voilà, aux camponaises, justement, pour travailler, doivent se débarrasser de la norme techniques et sociales préliminairement commandées par les soi-disant patrons de la compagne, etc., etc. Donc, voilà, ce n'est pas... ce n'était pas vraiment une véritable question, c'était juste pour te remercier. Je pense que pour assister à un discours intéressant sur la technique, aujourd'hui, concernant Canguilhem, à part les séances que tu as faites pendant ces derniers jours sur la technique, donc à part toi-même, il faut écouter soit Camille Limoges qui est au Canada maintenant, qui a été élève de Georges Canguilhem, soit son élève, entre guillemets, Xavier Roth, qui a écrit un très beau livre sur les racines, justement, du problème technique, qui est un problème conscient, ce n'est pas un problème bachelardien, ce qui est intéressant. Et voilà, merci. Muito obrigado. Donc, on va faire le suivi, vous répondez à cette question, déjà qu'elle vient en français, ainsi vous aussi élabore un peu la question pour pour le public. Ok, ótimo. En premier lieu, donc, je vais faire une síntese bastante breve do que foi, do que você falou. O Emiliano, que é pós-doutorando do Departamento de Filosofia há um mês, mais ou menos, há um mês, mais ou menos, que fez, inclusive, uma tese sobre Jorge Canguilhem, que fez uma tese sobre o conceito que envolve muito o conceito de ação em Jorge Canguilhem, nos primeiros escritos, passando pelos cursos. Nós tivemos oportunidade de, nos cursos inéditos, que estão lá nos cafés, nós tivemos bastante oportunidade de conversar e apresentar até os nossos trabalhos conjuntamente. Então, o Emiliano dizia que ele, por muita gentileza da parte dele, evidentemente, agradecia até o seminário que havia sido dado anteriormente e ressaltava na 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 discussões trazidas a respeito de Canguilhem neste encontro e em outros, ressaltava justamente a importância dos conceitos de técnica e de meio. Então, esses conceitos eventualmente foram bastante negligenciados, como você bem mencionou dentro da bibliografia, e cada vez mais, inclusive, aí já pegando o fim da sua exposição e colocando no começo, inclusive, se tornam cada vez mais importantes pelos trabalhos desses autores, Camille Limoges e Xavier Rott, seria algo como Xavier, o nome dele em português, Xavier Rott. O Camille Limoges, inclusive, foi, não coincidentemente, mas por muito trabalho, foi o organizador, na verdade, o diretor do segundo tomo publicado, acho que é o quarto tomo agora, e do próximo que vai sair, das obras completas de Canguilhem. Então, o ponto da valorização do problema da técnica e do meio, no exemplo do Emiliano, bastante claro, cristalino, por exemplo, quando nós vemos a questão em Descartes e a técnica, um texto de 1937, em que o problema da descoberta da luneta aparece como um problema, uma descoberta ao acaso. Então, ao mesmo tempo, o Emiliano ressaltou a importância de um texto de 1936, o fascismo e os camponeses, talvez 35, 36, em que o que estava colocado ali era um questionamento também a respeito da norma imposta por certos senhores de terra e patrões e que deveria ser questionado nessa relação entre indivíduo, técnica, organismo, técnica e meio. Eu que te agradeço, na verdade, por ter participado de todos os encontros e por toda a contribuição que você trouxe. E eu acredito que, de fato, se eu puder pegar o mote do que você trouxe, de fato, o problema da técnica, a ação técnica, ela é desbloqueada, ela é aberta em toda a sua fecundidade no pensamento de Canguilhem, justamente pela referência ao meio. Se eu só, antes de fazer a crítica, como você bem mencionou, de forma sintética, porque, lógico, você, mas a sua observação está, ela contém o problema da crítica da ideia de um conhecimento baseado unicamente na dedução, que é o conhecimento cartesiano, o príncipe do racionalismo. Quer dizer, sem a possibilidade de se questionar a universalidade, a validade e mesmo a potencialidade construtiva de um conhecimento analítico dedutivo, nós estávamos impossibilitados de levar em conto meio. E aí, em seguida, com o normal e o patológico, com a inserção do Kurt Goldstein, inserção decisiva desse autor alemão, que publica em 1934 a estrutura do organismo, aí as questões relativas ao meio aparecem de maneira, de fato, indispensáveis para a constituição do arcabouço propositivo do ensaio sobre alguns problemas concernentes ao norma patológico, a KA, tese de medicina de 1943. Enfim, não sei se eu respondi ou... Sim, sim. Para mim, o problema do meio já existe muito bem no decarte da técnica. No decarte da técnica. Pode falar do... É uma imposição externa, não é? É o meio que muda que muda par rapport à regra. Com relação à regra, a regra com relação a... É isso, não é? Ele está definindo a partir de um meio, uma referência a esse meio que depois ele vai alongar e ele vai trazer com o ferramental médico do Goldstein. Mas é isso, a questão já tem que estar lá para existir. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo, eu sou graduando em filosofia pela Unifesp e queria primeiramente parabenizar pela palestra, ela foi dentro do que você propôs muito riquíssimo para a minha pesquisa em si dentro da graduação. Você colocou em questão, Marcos, o etos científico presente na ciência contemporânea. E a minha dúvida é se Canguilhem quando criticava, quando criticou a ciência experimental sobretudo o método do Claude Bernard, ele tinha em mente esse tipo de etos de modo a estipular um etos vital para a ciência na sua crítica com a ciência experimental. Léo, obrigado pela sua questão e também fico muito contente que nós venhamos conversando. Eu acredito que a questão do etos científico tenha se tornado ela própria uma questão dentro da história das ciências, da história e filosofia das ciências e inclusive da sociologia das ciências. Por exemplo, o texto a que eu fiz referência até privilegiada porque eu trouxe diversos elementos desse texto da conceituação do etos científico o texto de Robert Merton é um texto de 1934 acho que o professor mesmo o Pablo que traduziu e ele marca por assim dizer a definição desse etos e portanto ao definir torna ou traz a existência então são regras que de alguma maneira passam a ser classificadas e que no entanto seriam características de toda atividade científica em todos os tempos justamente pelo seu caráter universal vamos dizer assim ou se não em todos os tempos pelo menos perdão todos os tempos não diria isso mas dentro da ciência moderna isso poderia já ser verificado por exemplo dentro até de uma autonomia que nós poderíamos chamar de autonomia galileana nós eventualmente já poderíamos identificar alguns valores cognitivos que são importantes na constituição de toda e qualquer ciência nessa definição eu acredito que Kang Lien na sua ida e no seu corpo a corpo como por exemplo um Claude Bernard ele tivesse uma intenção bastante polêmica e nesse e nesse sentido inclusive pelo menos a intenção que o guia no ensaio sobre alguns programas concernentes ao normal e patológico uma intenção que era muito pouco compreensiva então eu acredito que essas regras de alguma forma ou esses princípios categorizados aí classificados pelo Robert Merton eles sejam só uma forma de recolocar o problema pelo menos foi assim que eu trouxe recolocar o problema a partir do embrólio criado atualmente por uma crítica do eto científico como não diferenciável de um eto social qualquer mas eu não acredito necessariamente que Kang Lien tenha voltado a Claude Bernard com essa perspectiva acho que ele tinha e sempre teve uma ele sempre foi muito mordaz muito irônico então acho que tinha um interesse bastante polêmico até enfim não sei se eu te respondi obrigado Oi Marcos meu nome é Kelly eu sou pós-doutorando no departamento de filosofia eu queria na verdade que você falasse um pouco mais sobre a questão do valor que você coloca já no começo da sua apresentação então você traz primeiros valores cognitivos e não cognitivos então valores sociais dentro do modelo de interação entre atividade científica e os valores e na verdade o que eu queria que você falasse um pouco mais é porque assim na sua apresentação aliás muito obrigada belíssima apresentação é que você traz mais o valor do Kang Lien no sentido dessa normatividade vital então essa criação das normas na interação com o ambiente com o seu meio vamos dizer não com o ambiente mas com o seu meio e você coloca o valor nesse sentido mais mais assim como como um sentido como uma importância para o vivente e no modelo de interação entre ciência e valores os valores aparecem muito mais como um telos como um objetivo na direção da qual nós vamos tanto num sentido epistêmico então a gente poderia avaliar o processo de crescimento científico em direção a certos valores cognitivos ou no caso da sociedade na direção de certos valores éticos sociais ambientais que nós queremos mas dentro da valoração no sentido do canguilhem aparece mais como isso como aquilo é sentido em relação à vida em relação à interação e aí não sei eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também já que no final você fala sobre a questão dos agrotóxicos e recolocar o vivente como esse centro emanador de valores vamos dizer que deveria decidir em relação àquilo que vai constituir o meio e não necessariamente um valor que é colocado pela ciência e se os agrotóxicos forem sentidos como algo negativo pelo vivente não sei enfim não sei estou só colocando algumas questões e talvez também se você quiser falar sobre o fato de os valores negativos também influenciarem de maneira vamos dizer positiva sobrevivente o canguilhem vai falar isso depois do Foucault como o valor ele não necessariamente tem uma negatividade dentro dessa polaridade da vida não tem uma negatividade absoluta assim como a positividade o valor positivo também não aparece como um valor absoluto então talvez evidentemente que eu não sustento essa posição mas se a gente forçar um pouco uma interpretação canguilhemiana de que maneira os agrotóxicos com seus valores negativos eventualmente poderiam tensionar essa polaridade para que a gente superasse eventuais dificuldades que surgiriam no meio é isso ok Kelly muito obrigado pelas questões são várias e são difíceis bom a primeira delas a relação entre então você se colocou as suas questões se colocaram inteiramente dentro do cilhão dos valores então elas estão ligadas a essa temática e me parece que é a tentativa de me dar oportunidade de esclarecer também alguns pontos então no caso comparação modelo e a concepção de valores em canguilhem modelo de atividade científica de interação entre atividade científica e valores no caso do modelo o meu único recurso na verdade o recurso que eu tive a todas as discussões tecnociência necessidade de distinguir entre valores cognitivos e valores sociais na então primeira parte da minha exposição tinha o intuito de de alguma maneira me permitir apresentar certo obstáculo colocado por um por essa discussão que eu gostaria de superar eu gostaria de ir na verdade indo atrás ou indo num movimento regressivo em direção a canguilhem em direção de canguilhem até a uma técnica que aí coincide nesse que se encontra como nesse grau zero da sua produtividade eu não vejo no caso do eu não vejo no caso da comparação bastante geral que nós estamos fazendo entre se nós pegarmos um com o outro modelo de atividade de interação entre atividade científica e valores e essa concepção valorativa de canguilhem eu não vejo diferença no ponto específico de que ambas as duas concepções consideram a função intencional da produção e da atividade do conhecimento humano da atividade produtiva humana tanto no caso do modelo me parece você tem as etapas em que do conjunto de possíveis que uma ciência me proporciona eu decido por tais e tais atualizações desses possíveis e essa decisão é amparada em valores sociais elas precisam considerar valores epistemológicos fundamentalmente mas ela ela é guiada ela é na verdade orientada dirigida por valores sociais que estão na sua relação com o meio portanto a contextualização onde há distinção entre estratégias contextualizadoras e estratégias descontextualizadas e eu acredito que dentro da concepção valorativa de canguilhem nós tenhamos também a consideração dessa intencionalidade tem um excerto belíssimo que se encontra no primeiro texto do conhecimento da vida se chama eu acho experimentação em biologia animal e lá ele fala que bom ele retoma essa ideia que ele tirou de Kurt Goldstein de que a vida é para o vivente um debate com o meio então um debate evidentemente um embate com o meio e essa relação ela é guiada sempre por uma lógica mínima e ele usa o termo não em francês ele usa o termo em latim mesmo lógica mínima e essa lógica mínima que evidentemente é colocada enquanto tal não como uma ideia científica sancionada cientificamente mas como simplesmente um ideal um projeto o que por exemplo para falar em Kant seria algo como um esquema eu de alguma maneira tenho uma ideia um esquema daquilo que deve ser produzido deve ser feito e eu corro em direção a isso independentemente se o meu percurso me leva ou não a verdade ou ao erro então essa intencionalidade ela é guiada por esse tipo de valor de posição de valor que ela própria não é científica eu tinha trazido até uma citação de Nietzsche eu acabei achando que eu me alongaria demais nesse ponto muito se faz comparação entre Canguilhem e Nietzsche eu acho que toda comparação devia ser seguida por uma distinção toda comparação devia ser de alguma maneira bastante matizada e tratada com muitas orações concessivas para ser afirmada mas nesse caso existe essa questão da posição de valor quer dizer naquela ideia de moral do senhor e do escravo na primeira dissertação da genealogia da moral Nietzsche está trabalhando então com essa posição de valor o senhor valora porque diz sim e o o escravo valora dizendo não ele tem uma distância o patos da distância o senhor ele valora dizendo sim e o que ele diz sim e o que ele diz isto é isto e isto por favor a gente poderia recolocar o slide obrigado então o direito dos senhores de dar nomes vai tão longe que se poderia permitir-se captar a origem da linguagem mesma como exteriorização de potência dos dominantes ou seja se nós fôssemos colocar uma comparação aqui seria a expressão da normatividade vital pelo menos assim eu entendo evidentemente eles dizem isto é isto e isto eles selam cada coisa e cada acontecimento com um som e com isso como que tomam posse dele para tecer ainda mais comparações toda 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 a relação do ser vivo com o seu meio é uma seleção é uma retirada de algo da um velte do 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 que circunda da circunvizinhança e essa seleção e essa retirada é algo próprio ao organismo ela não é algo é algo próprio a fisiologia e a anatomia do organismo mas ela é algo também que diz respeito a uma capacidade irredutível do organismo de escolher identificar ler fazer leituras de signos e escolher e portanto decidir ou a partir disso decidir então evidentemente a comparação não avança muito mais pelo menos nesse ponto uma vez que não existe nada moral de senhor escravo em canguilhém nada disso e inclusive nós poderíamos até dizer que canguilhém faz de todo ser vivo inclusive uma ameba um senhor desde que seja normativo eu leio uma passagem esse ponto de vista é o da normatividade vital viver é mesmo para uma ameba viver é mesmo para uma ameba preferir e excluir um tubo digestivo órgãos sexuais são normas do comportamento de um organismo uma necessidade situa relativamente a uma propulsão e a uma repulsão os objetos de satisfação propostos então existe uma escolha que evidentemente é baseada em certos signos mas ela é uma escolha irredutível então essa escolha guia da intencionalidade do processo criador então nesse sentido tecendo comparações completamente aí fazendo mesmo filosofia comparada sem tecer relações objetivas reais entre os pensamentos as escolas e as questões não sei se eu respondi sua questão sim você pode ah a questão do agrotóxico como isso tensionaria e o debate se eu não me engano foi essa sua questão a respeito dos agrotóxicos eu entendo que a primeira forma de agir seja recolocar o problema eu acho que a primeira maneira de reorientar uma uma ação é compreendê-la talvez de uma outra forma através de um outro ponto de vista no caso dos agrotóxicos bom não há proposta propriamente política aqui envolvida não há um tipo de inclusive sequer algum tipo de proposta de mobilização trata-se de apelar a capacidade de cada ser humano de entender que o seu a sua atividade no meio é uma atividade cujos valores não são redutíveis a qualquer pretensa ciência ou cientificidade que se pretende impor e vender sob uma certa roupagem x ou y no caso então questionar se trata de questionar o estatuto modernizante cientificizante da alimentação de uma alimentação baseada numa cultura de uma monocultura com agrotóxicos e transgênicos evidentemente que se acompanham bom eu acho que a gente nós estamos já adiantados no tempo então claro que a gente poderia continuar discutindo eu mesmo tenho uma centena de questões opa então é melhor falar por aqui agradeço Marcos agradeço as pessoas que participaram obrigado a todos obrigado Aplausos